A campanha eleitoral acabou há uma data de tempo. Quem ganhou, ganhou. Ganha-se por um voto. Ou por 10 mil votos, tanto faz, ganha-se. Mas nas autárquicas há uma coisa importantíssima. É que todos podem ganhar. Porque no fundo são apenas opiniões diferentes para fazer por um concelho. Portanto, todos podem ganhar. E todos podem se orgulhar do trabalho que foi feito. Todos. E agora vamos lá ver uma coisa. Se interter um potencial de independência. De pessoas que promovem a cidadania e querem participar. Seja como for. Que forma um movimento. Eu andei a ver. Que é um movimento que mais votos teve a nível nacional. Sem o apoio de qualquer partido. Porque o voto das candidaturas independentes matinha um apoio. É o que tem mais. É o que tem mais. E a gente diz assim. Esse movimento tem o nome de uma pessoa. E eu pensei. Não. Fizeram um movimento. E puseram a esse movimento o nome daquela pessoa. Daquele cidadão. Portanto, o cidadão. Que põe o nome do... Que põe um movimento o nome dele. É um cidadão de que o concelho se deve orgulhar. Independentemente de ter votado aqui e ali. Eu acolhi. Independentemente disso. Porque se fizeram isso é porque ele está cá para trabalhar. E Sintra. Como teve sorte com as empresas. Como tem sorte com o mecenas que ali está. Também tem sorte com isto. Se os partidos fechassem as portas. Isto não fechava. Porque havia um movimento de cidadania que conseguia. É só isto. E este troféu de cidadania vai ser entregue ao movimento Sintraentes com o Marco Almeida. E para o receber chamamos o líder do movimento, o doutor Marco Almeida. E peço imensa desculpa, mas este troféu sou eu que o vou entregar. Obrigado. Tu não entregas nada. Sou eu que entrego. Vai, entregamos os dois então. Muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Guilherme Leite em primeiro lugar pela generosidade que tem para com o seu conselho e para com agentes que aqui vivem e que aqui trabalham. É de facto extraordinário como às vezes a capacidade que temos de sonhar, de acreditar e de trabalhar em prol desse sonho, dar resultados. O Guilherme Leite, a Saloia TV, representam bem esse espírito. Esse espírito de que vale a pena acreditar para conseguirmos concretizar aquilo que é um sonho que começa muitas vezes de forma individual, mas que tem uma expressão coletiva. Estou a olhar aqui para algumas pessoas que foram aqui hoje homenageadas, quer na área empresarial, quer na área associativa, quer nas diferentes dimensões que o Conselho de Sintra proporciona e dizer que os conheço a todos. Que partilhei com eles estes meus 20 anos de autarca num concelho que me acolheu e que amo profundamente também. E dizer-vos que, acima de tudo, acho que para além dos resultados importa o caminho que se trilha. E tive o privilégio de trilhar, ao longo destes meus 20 anos de autarca, um caminho com o apoio de muitos e muitos interesses. Daqueles que amam verdadeiramente as suas freguesias e daqueles que, quando eu entendi, voltar a sonhar com um concelho mais próspero, mais dinâmico, mais amigo das suas gentes, me acompanharam nessa tarefa e nesse trabalho. A todos os autarcas, aos 452 membros que fizeram parte das listas, 60% dos quais nunca tinham participado em nenhuma lista autárquica. Há as 19.337 pessoas que subscreveram a candidatura. Grande parte delas nunca se tinha envolvido em nenhum movimento autárquico. Há os 32.500 sintrenses que votaram no movimento. E depois, a todos aqueles que foram eleitos. Aos 4 presidentes de Juntas de Freguesia. Aos 60 autarcas de Freguesia. Aos 15 autarcas municipais. E aos 4 vereadores. E dizer-vos que um caminho que se iniciou não pode terminar. E dizer-vos que esse desejo de o poder dar continuidade corresponde não a uma vontade individual, mas a uma vontade coletiva. Eu queria poder partir este troféu da Saloia TV e entregar-vos a cada um de vós. Como sinal de agradecimento, mas também como sinal de reconhecimento e de compromisso. Continuo a estar por Sintra. O meu compromisso é com os sintrenses. E desejo à Saloia TV, ao Guilherme Leite e a todos aqueles que vão dando o seu contributo para que todos os dias continue a estar connosco. Dizer, Guilherme, valeu a pena sonhar, vai valer a pena continuar a sonhar. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada. 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 Obrigada.